Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E isso aqui, pessoal, quando eu falo da Organização Mundial da Saúde, esse conceito de saúde, está mais relacionado à saúde humana. Mas, para os animais, concordem comigo, que para um animal estar saudável, estar fisiológico, ele precisa estar nesse estado também completo de bem-estar físico. Com as suas funções, suas estruturas físicas normais, funcionando naturalmente, com o seu estado mental e social, que está relacionado ao comportamento, e como esse animal se sente, está relacionado ao bem-estar do animal, e não apenas à ausência de doença. Ele tem que estar com tudo isso aqui reunido para ele estar saudável, para ele estar fisiológico, tá certo? Então, quando a gente olha para um animal, a gente sabe, a gente vai entender o que é o fisiológico, o que é estar saudável. Isso aqui é muito bom, porque na nossa rotina, quanto mais animais a gente examinar, quanto mais a gente entender o que é o normal fisiológico, mais fácil vai ser da gente conseguir reconhecer ou saber o que o animal estiver doente. Isso vai fazer parte do nosso feeling, do nosso sentido, tá? A gente vai aguçar esse sentido. E uma coisa também que a gente observa muito, você vê a carinha desse cachorro aqui, ele está com uma cara saudável, ele está com uma cara boa, então ele está fisiológico, ele está bem. Quando um tutor chega para trazer um animal para a gente examinar, seja um pequeno ou grande animal, qual é a primeira coisa que ele nota? Por que ele trouxe para a gente examinar? Porque ele alterou, ele notou alguma alteração. E qual que é a primeira alteração que o tutor, que a pessoa não sabe desse animal, ela observa que vê que o animal não está totalmente saudável, que ele não está fisiológico. é quando ele altera seu comportamento, quando ele fica mais triste, quando ele deixa de estar realmente comendo, quando ele diminui o apetite, quando ele diminui a interação, quando ele para de brincar, quando ele não está com essa cara de felicidade e de saúde. Então saúde, para o animal também, é esse estado também de completo bem-estar, seja físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso é saúde, isso é fisiologia. Então, a gente vê que a saúde, ela é o equilíbrio, tá certo? A saúde, ela é esse equilíbrio, ela é fisiologia, porque a fisiologia não é uma coisa estática. Está tendo várias reações, é o que a gente está estudando, as reações que ocorrem no corpo, para manutenção desse equilíbrio, que a manutenção desse equilíbrio é a manutenção da vida, a manutenção da vida é a manutenção da saúde. Então a saúde aqui também tem uma conceituação aqui de Willi, de 1970, que eu acho muito bacana, que é quando fala que a saúde é a perfeita e contínua adaptação, porque essa adaptação é do organismo ao seu ambiente. Seja o ambiente externo, as alterações climáticas, de outros fatores estressantes que vão causar alterações também internas, no meio interno do animal, ambiente interno. Então o organismo vai estar sempre se adaptando para se manter em equilíbrio, então vai para se manter em harmonia e equilíbrio funcional, que se traduz por um silêncio orgânico. E olha aqui que bacana, o que é um silêncio orgânico? Quando a gente vê que o animal não está chorando, não está expressando dor, quando ele está bem, normal, ele está fisiológico. Agora, quando o animal já está emitindo sons, não necessariamente só sons, mas quando a gente vai depois examinar os animais e ver sons alterados, na nossa pesquisa, ao exame, na auscultação, seja cardíaca, pulmonar, do sistema gastro, no trato gastrointestinal, está certo? Tudo isso aqui, se está normal, está em silêncio, mas se tem alterações, tem sonhos alterados. Então isso é muito importante lembrar que esse silêncio orgânico traduz em saúde. E a saúde, é quando a gente vê um animal com a cara bonita assim, saudável e feliz, ele está nesse silêncio orgânico, porque não está expressando nenhum som alterado, não está expressando dor nem nada. E quando a gente observa que ele está nessa cara feliz e saudável, ele está em fisiologia. E aqui eu trago uma frase muito bacana, de Ivan Tugniv, que ele fala que a felicidade, então essa carinha feliz do cachorro, ela é como a saúde, a gente já vê que ele está saudável, porque se a gente não sente a falta dela, da felicidade, significa que ela existe. E a mesma coisa, isso é da saúde. Se a saúde, a gente não está sentindo falta de saúde, se o animal não está expressando nenhum som alterado, se ele está mantendo em silêncio orgânico, é porque existe saúde. Então a felicidade é como a saúde. Se não sentes a falta dela, significa que ela existe. Então esse animalzinho aqui não está sentindo falta de sua saúde, e ele está feliz, então ele está saudável, ele está fisiológico. E para a gente comparar saúde e doença, para a gente falar dos dois, eu trouxe aqui uma conceituação do Kovale-Basser, de 2010, daquele livro, Anatomia e Fisiologia Clínica Veterinária, para a Medicina Veterinária. Então ele fala como? Que o termo saúde tem uma porção de significados. Provavelmente a maneira mais simples de pensar em saúde, é como um estado de anatomia e fisiologia normais. Então quando o animal está com as suas estruturas e o seu corpo funcionando normalmente, ele está em saúde, ele está fisiológico. Então lembra que aqui eu falei que a Anatomia e Fisiologia elas estão sempre juntas, e elas vão ser a base de tudo, e aqui a gente já vê que nessa conceituação também mostra que não tem dissociação, que você vai ver que a Anatomia e Fisiologia normais, ela vai trazer a saúde do animal, a fisiologia para o animal, tá certo? Além disso, quando as estruturas ou funções do corpo, que é o que a fisiologia estuda, né, se tornam anormais, ocorre a doença. Então o processo de doença é o que a gente vai ver agora mais um pouco, porque é quando essas funções ou estruturas estão anormais, tá certo? E agora eu pergunto para vocês, o que é doença? Então doença está relacionada ao desequilíbrio, né, tudo isso vai traduzir na patologia, que a patologia como a gente já viu, é o estudo das doenças, né, dos mecanismos que ocorrem na doença, tá certo? Então é a interação entre fatores da tria epidemiológica, ou seja, o que está envolvido nessa tria? São três, o agente, o hospedeiro e o ambiente. Então quando tem alguma interação entre esses fatores que vão desregular a saúde, que vão causar alterações ou desequilíbrio na saúde, vai causar a doença, tá certo? Então é a evolução do processo de saúde e doença. O animal está lá saudável, normal, fisiológico, e devido a alguma interação, algum agente etiológico, micro-organismo, vírus, bactéria, fungos, protozoário, enfim, ou alguma enfermidade infecciosa, tá ocorrendo, inflamatória, parasitária, algum parasita, algum agente externo, o calor excessivo, o frio excessivo, a umidade excessiva, enfim, alguma coisa, algum agente, né, também o ambiente, tudo isso relacionado ao ambiente, qualquer alteração externa, ou até do meio interno do próprio hospedeiro, do próprio organismo animal, qualquer alteração, qualquer um desses fatores aí, vai ter alteração no processo de saúde, que pode causar a doença. Então esse processo de saúde e doença, esse desequilíbrio na saúde do animal, é a doença, né, que depois do estímulo, como a gente já falou, pode ser por agentes etiológicos, pode ser por alterações ambientais, alterações climáticas, comportamentais, de estresse, de nutrição fornecida, de manejo reprodutivo errado, enfim, várias coisas que vão alterar nesse hospedeiro, nesse animal, nesse indivíduo, nesse organismo, nesse corpo, tá certo? Então, esses estímulos vão causar modificações nos tecidos, que vão trazer sinais, que é o que a gente busca no exame, a gente avalia, faz o exame físico no animal, dentro do exame clínico do animal, esse exame físico, a gente vai ver esses sinais, a gente vai coletar esses sinais, e vai notar essas informações, também os sintomas que são relatados pelos proprietários, tratadores, tutores desses animais, e com isso, a gente vai observar a evolução nesse processo de saúde e doença, e essa evolução é o que chega na determinada doença. Mas, para eu chegar a reconhecer, conhecer, entender, saber o que é essa doença, eu tenho que reconhecer, entender e saber o que é o fisiológico, o que é o normal, o que é natural, tá certo? Então, quanto mais eu souber o que é a fisiologia, vai ser mais fácil eu saber o que é a patologia, vai ser mais fácil eu diagnosticar e tratar corretamente um animal, vai ser mais fácil eu exercer a medicina veterinária. Então, a doença e a morte, muitas vezes resultam da ausência de estrutura, da parte da anatomia, e o funcionamento, a fisiologia normal do corpo. Então, quando você vê, esse animal aqui já está bem diferente daquele que eu apresentei anteriormente, esse aqui já está com a cara triste, e ele então, se um animal terá que normalmente, fisiologicamente, é assim a expressão dele, é assim que ele fica, apático, prostrado, sem querer comer, tá certo? Então, isso aqui, quando o animal está com desequilíbrio, esse processo de saúde-doença pode levar a ter uma doença, que pode também levar à morte, que está resultando da ausência da estrutura do funcionamento normal, da ausência da anatomia e da fisiologia normal, no corpo desse animal. Por isso que é muito importante a gente saber a fisiologia, para entender a patologia. Então, a nossa importância é da gente reconhecer quando o animal não está fisiológico, quando ele não está normal, tá certo? Continuem assistindo as aulas do canal, se inscrevam, ativem o sininho da notificação, e fiquem ligados para novos conteúdos. Um abraço, pessoal!